Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Não compartilhar músicas pelo WhatsApp, um truque que permite gravar áudio enquanto o celular está tocando música. Confira como no tutorial a seguir. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal do TechTudo e não esquece de ativar as notificações. Aí você pode receber toda semana as nossas dicas sobre o WhatsApp. Primeiro, acesse a música em algum aplicativo como Spotify ou Deezer. Deixe a canção pausada e abra a conversa no WhatsApp. Ao gravar o áudio, acione o cadeado para não ter que pressionar o microfone. Agora, abra as notificações e dê play na música. Deixe tocar até a parte que quiser e envie o áudio. E aí, curtiu a dica? Fique de olho no TechTudo para saber mais sobre o WhatsApp.